Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no youtube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela, mais de 100 mil reais desde a criação desse canal onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também, conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo, mas corre, a página logo ficará fora do ar. Vai, super chefe, manda. Vai, vamos lá. Senão eu vou embora, hein? São Lázaro. Hanna com H, dois N's. Hã? Hanna com H. Vai dar dinheiro aí. Hanna. Vai. Camila. Hum? Rusa com dois E's. Tá. É... Minha irmã está abrindo um novo empreendimento. 11 do 7. Mas a sua irmã tem? Não, não. É que... Calma. Vou chegar lá. Você vai entender. 11 do 7 de noventa... De oitenta e oito. Santa Ana, mãe de Maria? É. Mãe de Jesus. Ela pariu aos cinquenta anos. Ó. Minha irmã está abrindo um novo empreendimento e quero saber se vai bombar. É... Que é a Hanna. É a Hanna. A irmã dela. Vai bombar muito. Ela tem em roda a fortuna inteira. Hum... Sério? Vai bombar. Próximo. É... Débora. Gonçalves. Agra. 15 do 12. 9 e 7. Quero viajar para Roma em 4 de 2024 para comemorar o aniversário de 15 anos da minha irmã. Que é a Daiane. Não precisa. Não. Ela quer saber se vai dar certo. Espera aí. 2024? É. No mês 4. Ué. Ah. Ano que vem. Só 2023. Nossa. Super certo. Pode ir embora. Vai dar. Vai? Vai. Vai então, Débora. Vai embora, Débora. Sandy. Julie. Carvalho. É Sandy. Com Y. Igual Sandy do Júnior mesmo. Sandy. Julie. Carvalho. Ramos. 5 do 10 de 99. Minha vida financeira vai melhorar esse ano ainda? O que que ela faz? Ela não falou? Não. Cara, a mulher tem a roda da fortuna. Como é que tá pobre, cara? Não. Ou você organiza a tua vida ou você vai perder mais ainda. Para. Organiza. Organiza. Que tem melhora. Mas se você não parar, não melhora não. Douglas. Douglas. Faz. Que de fortuna. Douglas. A Jala. Silva. A Jala. A Jala. A Jala. A J-A-L-A. Silva. 5 do 5 de 2000. Quero saber sobre trabalho e se serei bem sucedido. E qual ramo seria bom seguir. Mas não falou que trabalha? Não falou que trabalha. Quantos anos ele tem? 23. Tá. Querido, você tem dois santos do dinheiro. Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião. Trabalho nutricionista. Ou moda. Vai atrás dos dois. Beijo. Rafaela Ismaelina Amâncio Belo. 10 do 3 de 83. Ela é advogada e trabalha de forma liberal. Devo trabalhar no escritório de outra pessoa ou permanecer no meu escritório? Continuo na sociedade? Sou solteira? Vou casar? Espera aí. Ela tem sociedade? Vê se você entendeu isso. Devo... Ela é advogada e trabalha de forma liberal. Devo trabalhar no escritório de outra pessoa ou permanecer no meu escritório? Ela deve ter... Permanecer no escritório. O que tá escrito? Contínuo da sociedade? Ou continuo na sociedade? Acho que é continuo. Então, ela não. Então, ela tá falando alguma coisa errada. Se ela trabalha sozinha, ela não tem sociedade. Faz de novo a pergunta. Não, não. Ela vai... Rafaela, manda aí pra gente. Mas tá aqui, ó. Ela é advogada e ela trabalha de forma liberal. Ela deve ter um escritório que deve ser sócia de outra pessoa. O escritório dela é de outra pessoa. Ah, tá. Ela continua como tá. Continua do jeito que tá. Não mexe. Não mexe nem pensar. E ela tá perguntando se ela vai casar. Ela é solteira. Não. Daqui mais ou menos um ano e oito meses vai chegar o teu homem, mas ele é divorciado, tá? Então, você não casa. Vai juntar. Tá bom. Só juntar. Imagina. Nossa, Márcia. Mas não tá bom, filha? Tá, mas imagina pra quem tem um sonho de casar assim, né? Paciência. Márcia. Márcia, você é mara. A Fernanda mandou assim, ó. É. Fernanda Cristina Firmino. 21 do 8 de 87. Só a pergunta dela, véi. Queria saber se meu casamento vai dar certo. Dois leões em casa. Melhor perguntar. Sem a data dele, não dá. Ela mandou. E o nome também. Já casou? James... Acho que é, casamento, né? Acho que já. Não dá pra impressão que ela não casou ainda? É. James Lee. Estile. Com dois Es, o Estile. 8 do 8, de 59. Ah, ele é tiozinho? Que ano que ela é? 87. É. Não tô pensando. Tá? Tudo bem. 59. Tá certa, 59? Tá. Não, precisa ver se... Se já tiver casada, vai dar certo. Se não tiver casada, também vai dar certo. Gosto muito. Uma boa cama, hein? De quem? De quem? Tô brincando. Os dois não. Isso aí vai ser uma loucura. Aê, tio. Vitória. Vitória de Oliveira. 25. É... Do 2, de 92. Diogo Luiz Granato. Peraí. Tem muita gente rindo. Ela tá... Aê, tio. E aí, o quê? Não, deu um abraço no tio. Ah. Aê, tio. Aê, tio. Aê, tio. E aí, tio. Qual que é a data do Diogo? Calma aí. Vitória de Oliveira já anotou, né? Diogo Luiz Granato. 30 do 6, de 85. Vamos... Ah, ela quer perguntar assim. Vamos engravidar do segundo filho esse ano? Acho que eles estão devendo engravidar. Nossa, que gracinha. Vão. Os dois estão no mesmo ano. Você acredita? Sério? Sim, muito. Vou engravidar. Boa. Gabriela Branco Moraes, 30 do 6, de 2000. Saber sobre a vida amorosa. Parece que não dá certo. E na área profissional... Parece que nada dá certo. Parece que nada dá certo. E na área profissional, termino a administração esse ano, mas não arrumo emprego. Devo mudar de área? Medicina, por exemplo. Gente, ela quer saber se sai de administração pra medicina. Mas ela já é formada em administração? Não, ela vai terminar esse ano. Amor, daqui a dois anos e nove meses. Agora nada, só ficante, mas você casa. Dois anos e nove meses? Três anos, praticamente. Mas tá bom. Quantos anos ela tem? Vinte e três? Vinte e três. Amor, né? Não ficante. Sim. E o que que ela... Eu não entendi a pergunta. E na área profissional... Ela faz administração. Ela vai se formar em administração, faculdade. Só que ela não arruma emprego. Ela quer saber se ela muda de área pra medicina. Ah, deu um exemplo. Tipo, a medicina, por exemplo. Tudo a ver, medicina. Tudo a ver? Tudo a ver. Mas primeiro, não. Vai tentar arrumar emprego, primeiro, que de setembro a dezembro tem emprego. Tá? Pra ganhar pouco, mas tem. Aí você vê o que você quer. Caso não queira, medicina também faz parte, minha filha. Tem dinheiro, vai fazer medicina. Ela vai passar? Vai, hein? Tem emprego pra ela. De setembro a dezembro. Não, não. E medicina ela vai passar? Passa. Inteligente. É? Morra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí